Hoje a gente vai ver uma das marcas de maquiagens mais lindas que já passou por esse canal em todos esses sete anos de canal. A gente vai falar da Zizia, gente. Eu vou trazer três produtos pra vocês, mas só pra vocês terem noção. Chegou uma caixa cheia aqui e como é muita coisa, não dá pra eu testar em um único vídeo, a não ser que a gente faça um filme e vocês não iam bancar esse filme, né? Eu sei que vocês não iam assistir até o final, ou iam. Mas aí eu prefiro dividir até porque assim eu consigo destraçalhar, estraçalhar melhor essas maquiagens. Bom, vamos lá. A gente toca aqui com a pele limpa e se eu falar pra vocês que eu tô menstruada, vocês acreditam? Sabe por quê? Quantas vezes que vocês viram reclamando nesse canal da minha pele em tempos de menstruação, TPM, né? Eu só ficava reclamando. Vocês falavam, ah, a Gabi sempre tá de TPM, sim. Todo mês, todo mês. E aí, gente? Isso aqui é uma conquista. Sabe isso aqui? Sem espinha é skincare religiosamente todos os dias, de manhã e à noite. E o que me ajudou nas espinhas, que foi o produto exclusivo, específico pra isso, foi a Formel. Eu já falei pra vocês dele aqui no canal e lá no Instagram. A Formel é um formulado exclusivo pra sua pele e suas necessidades. Todo mundo pode ter isso, mas qual que é o grande diferencial? É um produto formulado com os ativos que você precisa pra tratar os problemas que você encontra na pele. Espinha, oleosidade demais, pele muito seca, poros muito aparentes, linhas finas, melasma, mancha, o que for. Eu entrei no site da Formel, coloquei lá todas as minhas queixas com a minha pele. Você vai preencher um cadastro e colocar a foto da sua pele, que foi o que eu fiz. Subi foto da minha pele de lado, de frente. E aí, o médico dermatologista analisou as informações com a foto e criou uma fórmula específica pra minha pele. E essa daqui já é minha terceira fórmula. Inclusive, ela teve algumas alterações em relação aos meses anteriores, porque minha pele tá tendo uma evolução muito boa. Gente, olha isso, esse antes e depois. Antes de começar o tratamento e minha pele recentemente. Essa foto eu tirei essa semana, tá? Na semana que eu tô gravando o vídeo, que hoje é dia 12 de outubro. Qual que é o grande diferencial da Formel? Primeiro, é um produto específico pra suas necessidades. Então, é um formulado real pra suas necessidades. Segundo, você tem todo o suporte de dermatologistas dentro da plataforma. Nem todo mundo tem dinheiro pra ir no dermatologista, pagar um médico e também comprar os produtos, principalmente os formulados, que geralmente são mais caros. E aí, a Formel trouxe a solução pra gente. É uma tecnologia que veio lá da Alemanha e tá dando muito certo aqui no Brasil. E aí, você vai fazer o que eu falei, entrar no site, colocar todos os seus dados e vai receber o seu formulado sem custo adicional nenhum na sua casa. Quando eu falo pra vocês que vocês vão ter suporte, é porque vocês podem entrar lá no site e tirar todas as dúvidas de vocês com os médicos dermatologistas. Então, tudo que você não tem, na Formel você tem. Eles estão dando um cupom muito legal pra vocês, que é de 60% de desconto. Aí, de R$147, vocês vão pagar R$59 no primeiro mês. Me diz aonde que vocês vão pagar R$59 pra ter um produto formulado pra sua pele e ainda mais com dermatologistas lá pra você conversar, tirar suas dúvidas. Me diz, não vai. Só o formulado já vai sair muito mais caro que isso, gente. Vai por mim. Então, aproveitem esse primeiro mês de desconto. Eu tenho muitas seguidoras que estão fazendo e eu tô tendo muito feedback positivo. Eu tô gostando muito. E a Formel me chamou mais uma vez aqui pra trazer pra vocês mais uma promoção. Então, eu vou deixar o cupom e o link aqui na descrição. Primeiro link, tá bom? Arrasa, bicho. Vamos começar testando a paleta. A paleta da Zizia saiu R$99. Eles têm várias versões. Essa daqui é uma coleção com Alice no País das Maravilhas. Fala sério. E a ideia é ser uma paleta boa, pigmentada. E só de falar dessa embalagem, gente, de toda a proposta, né? Eu achei muito linda. Olha essa embalagem externa, que coisa linda. Eu queria muito ter pego a azul dela, mas só tinha a vermelha. Aqui tá escrito tudo em chinês, graças a Deus. Do jeitinho que a gente gosta. Gente, olha isso aqui. Esses glitters, eles se mexem. Ó, ó. Tá vendo? Ai, que delícia. Isso me lembra muito as coisas da escola, quando tinha uns glitters assim que caíam. Isso aqui é hipnotizante. Dá vontade de só ficar olhando pra isso. Eu achei demais. As cores. Vamos às cores e os swatches. Oh, my God. Deixa eu tirar esse plástico aqui que fica refletindo. Gente, sério. Olha isso aqui, ó. Preto com vermelho. Hum, tom de salmão, clarinho, marrom. Esse aqui que é lindo, ó. Isso aqui é um glitter flocado de estrelinha e coração. Olha, olha esse aqui, gente. Eu não sei nem o que fazer. Ele veio com pincel. Deixa eu ver se esse pincel é bom. Ah, é gostosinho. Ó, é bem molinho e eu gostei. Primeiro eu vou pegar esse vermelho com o preto. What the hell? É muito pigmentado. Olha esse preto, gente. Não, eu tenho que fazer isso aqui. Essa qualidade vocês não veem em qualquer lugar não, viu, gente? Esse nível de detalhes aqui. Olha que preto maravilhoso. Vamos passar aqui. Nossa, ele é bem pigmentado mesmo. Olha os brilhinhos. Gente, que sombra macia. Esse preto aqui tá muito macio. E olha o tanto que ainda tem no meu dedo. Amarelo e salmão. Achei o amarelo bem atalcado, ó. Tá vendo? Salmão, amarelo. Marrom e beijinho. Agora pros brilhantes. Isso aqui, meu bem. Ai, que coisa mais linda. Essas estrelinhas e corações. Sério, eu não tenho estrutura pra isso aqui não, gente. Agora vamos ver esse laranjinho aqui. Lindíssimo. Olha o brilho disso, gente. Quem aguenta um negócio desse? Ó. Zizia do céu. Vocês estão demais. Eu quero azul agora, gente. O que eu faço? Que coisa linda. E agora o bem clarinho, que eu acho que também vai surpreender a gente, hein? Olha que lindo. Ele tem uma pegada de azul meio roxo no fundo. E agora eu quero entender isso aqui, gente. Hum, olha como ele fica na paleta aqui, dó. Mistura tudo. Nossa, que diferente. Olha, ele ficou tipo um rosa. Não tem como não misturar, né? É um quadriculado. Gente, isso daqui é cremoso, tá? Só pra dizer pra vocês. Fazer uma sombra aqui, ó. Uma sombra de leve, pra vocês conseguirem ver esse brilho aqui que eu tô querendo mostrar. Ó. Como eu assisti a uma marca asiática, eu não vi... Até hoje eu não vi nenhum brasileiro falando dessa marca. Em nenhum lugar, nem no YouTube. Também não pesquisei, né, gente? Mas eu não vi. Também não quis pesquisar pra não ser influenciada, sabe? Nas opiniões e tal. E aí... Que linda, linda. Eu tava pesquisando até ideias de maquiagem pra fazer com essas paletas. E eu só vi muita coisa asiática. E é o que a gente vai fazer aqui hoje. Uma vibe mais asiática. Vou começar... Vou começar com o marrom. Olha que legal. Sai muito no pincel. Eu gosto disso. A gente viu que elas são muito macias, né? Olha o nível de pigmentation. Nossa, ela é muito pigmentada, ok? Não estava esperando tudo isso. Vou usar o pincel da própria paleta. Vamos ver se fica bom pra esfumar? Não. Muito pequenininho. Ele é bom pra aplicar. As asiáticas que iam gostar, né? Elas são mais minimalistas nas maquiagens. Eu gostei desse pincel aqui pra aplicar assim, ó. Em cantinhos e tal. Gente, que sombra macia, viu? Olha. Fala pra vocês que fazia tempo que eu não testava nenhuma sombra mate desse jeito. Tão macia. Agora eu vou usar esse tom aqui que é um tom de salmão, ó. E aí, ó. Vou colocar aqui dentro, sabe? Fazer um degradê com esse marrom. Primeiro a gente só aplica. Depois a gente esfuma pra não ficar marcado. Gente, eu tô doida pra usar esse daqui. E depois esse daqui eu vou passar embaixo. Vamos com o dedo. Nossa, isso aqui é muito macio. Meu Deus! Que coisa brilhante. Parece um espelho, cara. Engraçado. No olho ele já não traz tanto desse brilho. Eu queria concentrar mais ele, sabe? Bem espelhado. Uhul! Meu Deus, que sombra incrível, cara. Não preciso nem falar que eu amei, né? Amei demais. E os finalmentes brilhos maravilhosos. Ai, isso aqui é tão lindo, gente. Amei que eles pegaram umas estrelinhas bem pequenininhas e uns corações. Agora me diz qual dos dois olhos vocês gostaram mais. Ó, gente. Tem o laranja aqui com marrom. Eu fiz um delineado marrom. E o rosa, rosa não, vermelho, com a mistura dessas cores aqui que eu fiz, ó. Eu usei essa, essa e essa. Fui tacando. E taquei as estrelinhas também com o delineado rosa. Temos dois moods aí. Eu amei os dois. A paleta, na minha opinião, está aprovadíssima. Expectativas superadas. A paleta é boa. Base fluida da Drid. Vou usar a cor 2 com a cor 3. Agora falta aplicar um batom nessa maquiagem pra finalizar. Vamos de unboxing disso aqui. Sério, me diz se alguma vez na vida você já comprou um batom com essa embalagem. Olha que coisa mais chique. Aí você puxa aqui, ó. Vem o batom. Eu já abri ele porque eu já testei lá no Hills. Ele ainda vem, gente, com uma película dourada aqui muito bonita. Olha a embalagem disso aqui. Fala sério. Não dá vontade de você não deixar na caixa. Você usa, você tem que botar de volta na caixa porque é muito bonita. Opa, já abriu o bichinho. A tampa é super pesada. Olha isso. É mais pesada que o batom em si. E aí tem esse dragão aqui que ele dá a volta na embalagem toda, ó. Na tampa, no caso. E ela é de imã, tá? Ó. Ai, que delícia. Quem gosta de ficar com a mão mexendo o tempo todo, ficar com a mão ocupada, isso aqui é legal pra você ficar fazendo assim. Olha os ansiosos de plantão. Agora vamos ao batom. Olha o vermelho, gente. Olha, ele tem todas as escritas aqui. E esse vermelho é lindíssimo. Ele me lembra muito os batons da MAC, aqueles batons que são mates. E o cheiro é igualzinho, viu? Olha aqui, ó. Os detalhes. Que coisa mais linda. Swat do batom. Ai, que vermelho, vermelhaço. Vermelhinho, vermelhou. Não preciso falar nada, né? Eu amei o cheiro dele. Tem muito cheiro dos batons da MAC. E ele tem uma textura muito gostosa. Parece os batons da MAC, gente. Parece o Ruby Wool. Não é a mesma cor, mas eu digo a textura passando assim, sabe? Nossa. Será que vem da mesma fábrica? Não é possível? Mesmo cheiro. Que delícia. Eu só saí de uma coisa. Que eu quero todas as cores desse batom aqui na minha mesa. Porque a textura dele é incrível. Incrível. É um acetinado. Ultra confortável de passar. Se for pra eu escolher batom, vai ser sempre vermelho. Porque vermelho é clássico. Eu acho maravilhoso. E esse daqui está no meu topo da lista de melhores batons. Olha a cor. Se vocês gostaram desse vídeo bem detalhado, lembra de comentar aqui. Deixa o seu feedback pra mim. Um beijo. E a gente se vê no próximo. Tchau!